Com seres para você ser mais feliz, corra atrás dos seus sonhos e sonhe sempre, esteja sempre traçando novas metas na sua vida, as suas metas e não as dos outros. Goste do que você gosta, se você gosta de acampar a campi, se você gosta de ir a uma festa, dançar um pouco, faça isso. Se você gosta de beber, tenha equilíbrio, beba de maneira que você não passe da conta e não se torne um viciado. Leia apenas matérias positivas que agreguem algo à sua vida. Tenha sempre uma frase como meta, como por exemplo, foco de hoje, ser feliz. Ame e ame muito, procure se doar o máximo, mas doe-se e também receba. Não se doe de maneira que você não receba. Esteja sempre pontuando situações que te desagradam com as pessoas que você ama, para que elas olhem para elas mesmas, como elas estão agindo, e para que elas olhem para você. Olhe para você e veja onde você está errando, para que você possa se redimir e se melhorar como ser humano. Viva o hoje, pense no amanhã, não olhe para trás, vamos seguir em frente, porque a vida não dá chance para quem fica vivendo de ontem. Viva o agora, não deixe para viver apenas o depois, não fique sonhando com o futuro incerto. O hoje é o seu ontem, o ontem é o seu futuro que é hoje. Então, viva esse futuro de hoje e seja feliz, faça com que o seu hoje seja melhor. E no hoje, esteja sempre planejando o seu amanhã, para que você tenha amanhã feliz, uma manhã de paz, uma manhã onde você vai cuidar de você, fazer exercícios físicos, cuidar da sua alimentação e manter a sua fé em Deus. E em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, além do amor a Deus, mantenha o amor pela sua família. E em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra coisa,